Então, senhoras e senhores, estamos aqui no Festival de Cinema de Gramado. Na verdade, na segunda-feira à tarde, estamos aqui. Eu, André Paz e mais uma talentosa equipe que está a caminho diretamente da PUC para armarmos o circo da Famex, nosso stand, que alimentará com conteúdos... Que momento meigo! Que momento meigo, né? E conheceremos o que está acontecendo por lá. Agora, vamos botar no ar isso aí, né? É. Isso é o que eu chamo de metalinguagem. Voltando. Agora, esse seria um APCast? Esse aqui é o CaronaCast com carro estacionado. Esse seria um Pocast. O que a gente ficou só não pode caminhar. É um WalkCast? PéCast? Boa pergunta. Cartas para a redação. Cartas para a redação. Comments abaixo. Exatamente. A pessoa que deram o melhor nome para este podcast a pé aqui, ele ganhará um chocolate aqui da... De gramado. Ganhará um chocolate de gramado comprado no Praia de Belas. Globalização é isso aí, pessoal. Que vê tudo o chocolate da Nestlé derretido. Mas todo mundo come com gramado. O tijolinho da Nestlé está onde você menos espera. Tchau. Tchau. Obrigado.